Salve, salve galera do ar, vocês não estão ligados, se a gente fosse falar em meme, quantos dolls deve ter nesse vídeo aqui? Mas a gente tá falando em coleção de camiseta agora. E aí eu trouxe aqui o Marcinho e o Gabriel, a primeira vez que eu vi esse cara pessoalmente, ele tava gravando um podcast no Happy Burger, aqui numa lanchonete aqui em São Paulo, Animal, se você não conhece, vá lá ainda. E nessa resenha, nessa gravação, o host do podcast, o Lado Nego da Força, falou que ele não apresenta ninguém porque ele não vai fazer jus à pessoa e eu adotei isso pra mim. Então fala quem que é você, Marcílio, vai. Bom, primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite pra todo mundo que tá assistindo. Obrigado, Diego, pelo convite pra trocar essa ideia aqui com você. Eu sou o Marcílio Gabriel, sou jornalista, radialista. Bom, relacionado às questões esportivas, acho que a galera que acompanha meu trabalho aí conhece mais pelo Desafio de Talentes da ESPN, né, que eu participei recentemente, né, e também eu sou jornalista musical, né, trabalhei muitos anos em rádios do Circuito Comercial aqui de São Paulo, 89FM, Metropolitana FM, né, eu tenho um canal, um talk show na internet chamado Programa First Style, que entrevista aí a galera do hip hop, do rap nacional também, né, e atualmente eu trabalho como gerente de conteúdo esportivo, de uma produtora de conteúdo que presta serviços pra outras emissoras do Brasil inteiro, né, eu cuido da parte de esporte, mais voltado pro futebol, né, mas a gente sempre dá uma geral aí em tudo, em todos os conteúdos aí, e um amante, um fã apaixonado por basquete desde sempre, é por isso que eu tô aqui, né, trocar essa ideia contigo. Enfim, a gente vai trocando ideia aí no decorrer da conversa e acredito que as pessoas vão conhecendo aí um pouquinho mais do meu trabalho. Mas basquete e música, tá ali, assim, eu acho que até o, talvez o boom do 3x3 seja o DJ ou MC no evento e tudo mais. É, até porque o DJ ou MC essencialmente é o rap, né, foi o que iniciou o hip hop, né, então é a base principal, aí depois você tem ali os outros elementos que acrescentaram a cultura, né, que também tem tudo a ver, né, o próprio grafite, o break, enfim, que é o ritmo, então tá tudo conectado hip hop e basquete, então a gente tá falando a mesma língua aí, vamos que vamos. Tem um amigo meu de Minas Gerais, de Belo Horizonte, que ele é um produtor cultural e esportivo de lá, e ele fala que o basquete é o quinto elemento do hip hop. É, legal. Esse lance de quinto elemento, ele é muito legal porque tem várias discussões, assim, sobre, né, qual seria o quinto elemento do hip hop. Pra galera situar, né, o hip hop aí tem como a sua base aí quatro elementos, né, que é o DJ ou MC, o grafite e o break, né. Aí sempre tem aquela coisa do qual que será o quinto elemento, né, que complementa a cultura, né. Aí muito se fala na consciência, outros falam, tipo, na questão esportiva, com relação ao skate também, tem essa. Eu acho que é tudo, o quinto elemento do hip hop acaba sendo tudo que vem aí pra somar com a cultura, né. A gente tá falando da base desses quatro, mas é, historicamente, eles deram início, mas tudo que veio depois a fazer a cultura crescer pode ser considerado o quinto elemento do hip hop. Vamos largar essa pauta que a gente ia falar de camiseta? Não, vamos falar. Não quero mais saber do que a gente ia falar. Porque eu acho que esse assunto é interessante também. Também, também. Pô, não, eu gostei. Eu gostei, então, se eu fosse falar, o quinto elemento é a consciência, por conta de toda a luta que, querendo ou não, a comunidade que curte o hip hop e tudo mais é muito envolvida. Mas, vamos deixar pra um outro vídeo. Marcílio, reza a lenda que o senhor tem aí milhares de centenas de camisetas de basquete. Reza a lenda. Eu não vi ainda, eu não vou falar que é verdade. Por mais que eu tenha visto o Instagram, que você tem lá um perfil só pra falar da sua coleção de camisetas, que eu vi que esse perfil é muito vermelho e branco, vermelho, preto e branco. Já denuncia muita coisa, né? Eu já vi ali, mas eu não vou falar nada, porque eu só vi foto e, sei lá, me fala um pouquinho desse seu lado colecionador aí. Então, eu sou um fã de basquete desde os anos 90, torcedor do Chicago Bulls, muito impulsionado pela década de 90, por tudo que aconteceu com a franquia nesse período. A influência também, do Michael Jordan, né? Space Jam também, né? Então, pô, eu sou de 85, então, nos anos 90, ali eu já tava, já era um infanto juvenil ali, né? Já tava entendendo muita coisa, acompanhando muita coisa. Meu pai sempre assistiu o basquete, o famoso basquete de sexta-feira na Band, né? Com o Luciano Duvalli, Álvaro José. Meu pai, né? Eu não lembro, eu não lembro muito ali do fim dos 80, começo dos 90, mas eu sei que, pelas conversas que meu pai sempre tinha comigo, ele acompanhou muito aquela fase, a fase final ali do Showtime do Lakers, ali, aqueles dois anos ali de Pistons, e aí o início da dinastia do Bulls ali, com o primeiro three-peat, né? Eu comecei, que eu lembro, assim, de memória mesmo, comecei a acompanhar, foi ali na primeira aposentadoria do Michael, ali, né? Quando ele se aposentou e ele volta, eu ganhei um bonezinho do Chicago Bulls da minha mãe, né? Só que essa coisa de colecionar, ela é mais recente, né? Até porque, pô, a gente é criança e tal, ganha camisa, ganha boné, mas não tem aquele cuidado, não guarda, né? Tanto que, assim, eu lembro que eu tenho algumas camisas que eu tinha, né? Eu tive, aliás, algumas camisas que eu não tenho mais porque eu não tinha preocupação. Aí, às vezes, não serve, você acha que, sei lá, você não vai usar mais, você doa ou, sei lá, você muda de casa, perde, enfim, acontece uma série de situações que você acaba não tendo muita coisa antiga, né? Agora, o lance de colecionar mesmo, assim, de sair comprando, ir atrás, né? É mais recente. Tem, aí, aproximadamente, umas cinco, seis temporadas que eu comecei a colecionar de verdade. Já juntei com as que eu tinha, né? Mas eu tinha, assim, um compromisso de colecionar, de falar, não, isso aqui e tal, comprei. Não, tinha ali as camisetinhas do Bulls, do Itadies também, que eu gosto bastante. E aí, fui pegando o gosto pela coisa e falo, pô, isso é legal, hein? E aí, você vai adquirindo mais. Mas começa a entender os detalhes, o que representa cada uma, o que foi cada temporada com essa camiseta, jogador tal, aí você vai criando as histórias em cima e aí você vai. Quando você vai ver, meu, já tá fazendo conta no fim do mês ali pra ver, ó, esse mês eu vou comprar tal camisa, você começa a olhar nos sites ali, começa a trocar ideia. Talvez, se eu comer menos, vai me sobrar dinheiro pra comprar. É bem isso, né? Eu quero falar um negócio muito legal na sua fala, deixar isso muito destacado, porque quando o cara gosta de basquete, o cara vai falar, hum, eu coleciono camiseta cinco temporadas. O cara não fala cinco anos, cinco temporadas, cinco temporadas. Mas eu vou falar pra você que a minha começou mais ou menos assim, eu tinha, sei lá, duas, três camisetas e aí teve um ano que eu ganhei mais três, quatro e aí eu falei, pô, já são seis, sete, vamos tentar montar uma coleção aqui. E aí agora eu tenho ali camiseta que se eu usar todo dia, dá alguns meses aí. Sim, acho que também as camisas de basquete, principalmente da NBA, eu não sei, eu não sei que tipo de energia que ela passa quando você pega e olha uma camisa, é uma coisa totalmente diferente. Antes de colecionar camisa de basquete, eu colecionei de futebol, principalmente do Corinthians, porque eu sou corintiano, então tem uma porrada de camisa de futebol aqui. A minha coleção de camisas do Corinthians, ela é bem legal também. Eu me desfiz da maioria das minhas camisas de outros times, times internacionais e tal. Eu só não desfiz das minhas do Corinthians, principalmente por esse apego de torcedor já também, de sempre curtir o esporte, tá muito conectado com o esporte, mas com as camisas de basquete, principalmente da NBA, acho que tem uma áurea diferente, tem uma coisa diferente de você pegar e você falar, isso é muito bonito, isso, sabe? E aí você quer colecionar, você quer ter mais daquilo, você quer sentir mais aquela sensação de ter aquele material na mão, aquele produto, enfim. E aí, e também, sei lá, pendurar, vestir, as camisas vestem bem, né? Enfim, tudo isso, né? Tem um negócio que falou no The Last Dance, assim, essa semana, foi nessa semana que tava falando do Be Like Mike, tem aquilo, né, de você usar e você falar, nossa, eu sou o Michael Jordan, eu sou o LeBron James, eu sou o Cobraia, tem isso, assim, tem essa sensação de poder, assim. Sim, exatamente, acho que essa é a definição, a sensação de poder que é colocar uma regata. Tem também aquela coisa que a camisa regata, ela é, você consegue usar em momentos não tão casuais, né? Porque, por exemplo, você quer, você não pode trabalhar, dependendo do lugar, você não pode trabalhar com uma regata do Jordan, tá ligado? Então, assim, às vezes você guarda ocasiões especiais pra usá-la, entendeu? E até mesmo pra falar, não, eu tenho essa camisa, você vai num lugar que tem bastante gente, então, não, vou, aquela camisa que eu quero mostrar, que eu tenho e tal, isso também faz parte dessa mágica que as camisas de basquete trazem, né? Agora eu fiquei curioso, quantas camisetas você tem? Se você for igual o Bruno, o Bruno Medino, que também é um dos redatores do área, ele coleciona tênis. Ele nunca me falou quantos tênis ele tem. Eu conheço o Bruno desde 2015, eu nunca vi ele repetir um par de tênis. Caramba! Então faz as contas aí. E aí, eu sempre perguntei, Bruno, ele acaba comprando, vendendo alguns, e aí eu cheguei, Bruno, você tem quantos? Ele sempre fala, eu tenho mais de 50 menos de 100, mais de 100 menos de 150, é sempre nessa, assim. Mas eu entendo isso, eu entendo isso porque, como você falou, que ele vende, compra, isso acontece comigo também. Às vezes tem algumas camisas aqui que eu vi, eu vi a oportunidade de adquirir, não necessariamente pra ter na minha coleção, mas pra fazer uma revenda, né? E com essa revenda, você juntar uma grana pra poder comprar o que você quer. Então acontece muito essa troca. Então, tipo, eu mesmo, quando eu comecei a coleção, eu fiz um, eu abri uma planilha no Excel e comecei a catalogar. Só que eu parei no começo, não dava, porque tinha esse fluxo, assim, de ver uma camisa legal, comprar e ter na coleção e ver uma camisa. Eu falo, ó, essa aqui, eu não curto tanto, mas alguém pode curtir, o preço tá legal, eu vou pegar e fazer negócio mais pra frente. Isso acontece, né? Mas, é, eu tenho feito pouco isso ultimamente, assim, apesar que, tipo, ontem mesmo eu vendi uma do LeBron James no Cleveland. Era uma swingman da Adidas. E, mas justamente porque eu, pô, a loja da NBA andou fazendo umas promoções com uma swingman da Mitchell Inez, né? E elas são um pouquinho carinhas, né? Quem frequenta ali o site da NBA, que é distribuída, pode falar a marca aqui, a Netshoes? Pode, pode. Já falei, né? Quem frequenta esses sites, vê ali que elas têm um preço salgado, assim, né? Relacionado até à condição de nós, brasileiros, enfim. Essa crise que a gente tem aí na saúde, que tá afetando diretamente o lado financeiro. Então, assim, não é fácil pra todo mundo chegar e colocar 600 reais numa camisa, né? Então, é, eu fiz isso, eu comprei uma recentemente. Preciso equilibrar essa conta, né? Então, comecei da mulher daqui, falei, pô, essa daqui dá pra vender e tal. Eu peguei e passei, né? Passei, passei recentemente uma do... Ontem, inclusive, essa do Lebron James no Cleveland. Aquela bordô, sabe? É uma da temporada 2014-2015. E uma do Carmelo Anthony no Knicks, uma toda laranja. Que eu comprei, que eu falei, eu não vou usar isso porque ela é muito laranja, ela é muito chamativa, né? E como ela tava um número menor, eu falei, ah, eu vou aproveitar e vou colocar essa também pro game, como os colecionadores dizem aí, né? Mas, assim, a última conta que eu fiz, como eu falei, eu coleciono, assim, seriamente há umas cinco temporadas, há uns cinco anos, né? Então, assim, minha coleção, sendo bem modesto, ela não é uma coleção profissional, que tem 500 camisetas, mil camisetas, né? Então, da última contagem que eu fiz aqui, bateu ali 80 camisetas, né? Quero que eu tenho mais que você. Olha aí, ó. Deixar, vamos deixar, vamos embora. Ah, mas foi o que eu falei, assim, eu tenho... A minha coleção é uma coleção muito de valor emocional, assim. Então, tem, às vezes, aquela camiseta que era um cara que usou e me deu alguma coisinha assim. Então, é muito isso, assim, tem muito um significado, acho que, diferente. E você falou de, às vezes, usar uma camiseta, aquela camiseta que a gente sente poderosa. Qualquer camiseta que você tem ou teve, que você usa e você fala, caramba, né? Aquela que você olha, assim, no espelho e fala, eu tô até mais bonito. Ah, tem várias aqui, né? Eu só falei do número de 80 camisas, mas são as regatas, né? Fora essas t-shirts que a gente compra. Tem um monte. Um perdi. Bom, ó, deixa eu pensar aqui, porque tem várias, assim, né? Eu, como torcedor do Bulls, eu gosto muito das camisas do Bulls. Tem uma aqui do Pippen, que é uma da Champion, né? Aquela marca que patrocinou a NBA, aliás, que forneceu material esportivo pra NBA durante os anos 90. Uma preta. E, pô, eu coloco ela, ela me veste muito bem, eu fico muito bem com ela. Tem uma do Carinha do Jabar, uma roxa do Lakers. Eu coloco ela também, assim, ela fica linda. Eu gosto da cor dela também, a clássica, né? Que roxa do Lakers, né? Tem várias aqui, viu? Bom, uma que eu adquiri recentemente... Você me cativou agora, você me cativou. Eu adquiri recentemente uma Mitchell Inés do Dennis Rodsman também, assim. Pô, a camisa é linda, né? E você coloca, ela veste bem, o tecido é diferente, sabe? Então, acho que isso também faz parte da coleção, de você comprar a camisa também que vai te fazer bem, que você vai vestir e vai ficar legal, né? Eu prezo muito mais pela qualidade e o prazer da coisa do que exatamente pela qualidade. Como eu falei, né? De, tipo, ter 500 mil camisas, assim. Tipo, eu quero chegar nesse número com certeza, né? Mas a minha intenção é mais o prazer mesmo de ter. Ah, eu tenho essa. Ah, eu vou me desfazer de três camisas da minha coleção pra ter essa daqui, pra ter uma. Então, eu entendo bem, eu entendo bem o Bruno Medira com o lance dos tênis, né? Às vezes eu tenho 50, às vezes eu tenho 100, porque é isso, né? Às vezes você troca ali, você abre mão de três pra ter uma, entendeu? Justamente por conta desse lance emocional, de se sentir bem com a camisa, de ter aquele objeto ali, né? Tem muita camisa que eu não tirei nem de quinta que eu não uso, eu tenho só pra deixar na coleção. Eu tenho uma riqueza. Isso acontece bastante. Falando do The Last Dance, e você, torcedor do Bulls, eu preciso confessar um negócio aqui. Não me julgue, mas eu ainda não tenho nem uma camiseta dos dois Tripit na minha coleção. Eu não tenho... Eu fiquei muito triste, assim, porque eu não tenho uma camiseta do Rojman. Não tem? Não tenho. E eu não tinha me tocado, assim. E aí, eu tava vendo esses dias, eu tava dando uma olhada, depois que a gente conversou da primeira vez, sobre como gravar e tudo mais. Falei, pô, eu não tenho uma camiseta do Bulls. Eu tenho uma camiseta do Derek Rose. Eu tenho duas. Mas eu não tenho nenhuma camiseta dos dois Tripit. E eu tô triste. Agora eu vou atrás. Precisa ter. Por favor. Maricílio, ó, vamos lá. Eu trouxe aqui uma, duas da NBA, três. E três nacionais. Tenho três de times nacionais. E aí, eu queria muito falar, se você perguntar, né? Se você tem, sei lá, você falou das camisetas que você compra, que você adquire, que são camisetas que são, de certa forma, importantes pra vocês. Mas tem algum critério que você pega e fala, ah, eu quero essa, porque essa tem uma história X? Sim. Primeiro, assim, varia muito da oportunidade, né? Também, como falei. Às vezes você tá buscando, você tá navegando nos sites que vêm, você tá nos grupos, você tá falando com outro colecionador. Se vem a oportunidade de ter uma camisa que é legal, tá num preço bacana, você pega. Agora, tem também essa questão de você ir atrás do que você quer, né? Isso acontece bastante. Aconteceu e a minha coleção é mais ou menos baseada nisso, assim. Eu quero camisa de tal jogador, de tal ano, enfim, de tal fornecedor, né? Eu quero uma do All Star Game do ano tal. Então, tem muito disso, sim, né? Mas, como eu disse também, depende da oportunidade. Às vezes tem uma camisa que você nem tá na sua cabeça, mas pintou ali e você lembrou, e falou, putz, essa é legal ter. Então, você vai lá e consegue comprar. Aí, ó, falando disso do ano, ó, eu trouxe aqui pra te mostrar. É, camiseta do All Star Game de 2014, do Kobe Bryant. Legal. E aí, pensando nisso, assim, eu tenho a camiseta por conta da história. Porque, não sei se você lembra, nesse All Star Game, o Kobe Bryant, ele tava lesionado. E ele foi o jogador mais votado do All Star Game. E ele fez uma campanha na internet pra galera parar de votar nele. Porque era, tipo, meu, se vocês votarem em mim, uma pessoa que poderia ser All Star não vai ser. Eu não vou poder jogar. E a galera continuou votando nele. E porque ele foi o mais votado, saiu a camiseta dele. E eu falei, meu, eu preciso ter essa camiseta. Eu acho que foi a primeira vez que eu tive essa sensação de, tipo, eu preciso ter essa camiseta. Porque tem tudo isso. O cara não jogou, o cara foi o mais votado. Foi a primeira vez que foi camiseta de manga, né? Então, tem essa aqui. E eu queria perguntar qual que era a camiseta que você comprou, que foi nesse sentido, assim. Tipo, uma camiseta que eu falei, nossa, eu preciso ter essa camiseta por conta da história. Eu deixo aqui nesse saquinho que é pra evitar de pegar poeira e tal. É que as minhas eu deixo ainda no guarda-roupa. Então, ó, essa aqui do Cole Brands era uma que eu queria muito, 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 muito. E eu fui atrás, que é aqui a do, podemos dizer, do ano de rookie dele, né? Número 8 aqui. Da Champions ali, finalzinho dos anos 90. Essa aqui é aquela versão, não é autêntica, é aquela versão de torcedor, né? O logo do fornecedor tá logo aqui embaixo. Geralmente a autêntica não tem. Além da etiqueta do fornecedor, tem também uma outra etiqueta aqui que fala que é um modelo exclusivo pra jogador e tal. Mas essa aqui é uma modelo de torcedor, né? E, pô, ela tá linda, assim. Tipo, tem até um tempinho já que eu consegui pegar, mas eu tava atrás e ela veio. Justamente por ser ali do primeiro, dos dois primeiros anos ali do Cole Brands no Lakers. Finalzinho dos anos 90. Galera, o negócio que é importante falar, que ele fala de autêntica, de versão de torcedor, ele não tá falando que é uma camiseta falsa. Ele tá falando que tem as versões que são feitas pela marca de material esportivo pra vender, porque a camiseta que o jogador usa pra jogar não é a mesma camiseta que o torcedor compra. Então tem essa diferença também. Essa aqui é a penúltima que eu comprei. E foi muito, tipo, meu, eu precisava ter essa. Que eu tenho a camiseta do Hornets. Cara, essa camiseta é demais. Ela é linda. A cor dela é linda, é linda. Essa camiseta é linda. Ela é linda. E aí eu comprei porque foi a primeira vez na NBA que, por mais que seja Jordan e Nike, são marcas diferentes. Então é a primeira vez na liga que tem duas marcas de material esportivo na mesma temporada. E aí eu fiquei pensando, pô, será que teve alguma camiseta que o Marcelo comprou porque ele queria, ah, eu quero essa camiseta porque é Nike, eu quero essa camiseta porque é Champion, porque é Adidas. Teve alguma vez assim, não? Não, por conta do material esportivo, não. Mas eu tenho gostado muito, assim, das camisas da Nike, né? E ela vai, essa temporada foi a quarta temporada dela, fornecendo material, terceira ou quarta? Terceira, terceira. Terceira, né? E eu gosto muito, inclusive as versões swingman, elas são muito boas, assim. Por isso que até o preço dela é bem alto, assim, comparado à fornecedora anterior, que era Adidas, que a swingman e essa versão para torcedora era bem mais barata, bem mais acessível. As da Nike agora são bem caras mesmo, né? R$ 450,00. O tecido é mais pesado. O tecido é mais pesado, mas ela tem um acabamento muito bom, assim, na questão da estampa, né? As swingman são estampadas, né? Diferentemente das autênticas que tem ali, a linha bordada. Realmente, o termo bordado, porque ela fica na borda, a costura, né? Mas as swingman são bem legais, assim. E vou pegar uma da Nike aqui, que eu gostei muito de ter adquirido. Justamente ainda nesse embalo de cor, que eu falei que essa do Hornets, do Walker, é demais essa cor. Essa camisa é linda, você consegue usar em qualquer oportunidade, assim, para dar um rolê, sabe? É demais. Agora, aproveitando esse lance de cor, e também por querer o material da Nike, essa daqui, do Oklahoma City Thunder. Ainda do glorioso Westbrook. A cor dessa camisa é demais, assim, sabe? Essa aqui já é uma versão da Nike, né? Deixa eu vir aqui, ó. Westbrook. Caraca. Que foi da temporada, antes dele partir, né? Para o Texas. É que o corte já é diferente. Já é diferente. Porque teve aquele negócio do primeiro ano de Nike, todas as camisetas tinham o mesmo corte. Sim. Aquilo me incomodou um pouco, assim. É, e algumas delas tinham até um corte aqui na parte de trás do ombro, né? Uma espécie de uma costura diferente, que sobrepunha a outra parte do tecido, né? Inclusive, algumas camisas ainda, algumas franquias usam ainda esse corte, esse modelo, né? Então, e assim, essa é demais pela cor dela, né? E até quando eu fiz um post sobre essa camisa, eu falei, essa camisa, ela é tão imponente, tão forte como o Westbrook é na quadra. Entendo. Né? Aquela coisa da explosão, enfim. É uma camisa que realmente traz o impacto, assim. Você olha, você fala, caramba, camisa bonita. E o lance legal da Nike, eu acho isso aqui, ó. Vou chegar aqui perto. Que é o Nike Connect. Isso aqui é uma, putz, isso aqui é muito legal, cara. Porque, né, é uma tecnologia onde você aproxima o celular, né? Ele tem um chip aqui nessa etiqueta. Pode ver que ela é uma etiqueta bem grossa. Atrás, não sei se vai dar pra ver, mas tem um chip aqui, bem atrás do logo da Nike, aqui desse logo. Tem um chip. Você aproxima o celular no aplicativo do Nike Connect. Então, ele vai abrir diretamente na página da franquia, né? E aí, com os detalhes do jogador, da camisa, aí também, da franquia, as jovens, tem todas as informações, estatísticas, né? Então, as camisas da Nike todas, né? Swingman, autêntica. Vem essa tecnologia que é bem legal. E isso é um atrativo também, né? A gente tá falando das marcas. O que atrai você a querer camisa de tal marca? A Nike, ela acertou nisso, assim, porque é um atrativo pra, além do material, das cores, da costura e do acabamento, tem também essa tecnologia que é um atrativo a mais aí pra você buscar materiais da Nike. E é um negócio muito legal pra você que tá querendo comprar camiseta. Porque tem uma discussão sobre preço, então a pessoa que quer comprar por comprar, acaba tipo, meu, é mais barato e eu vou comprar. Dá uma olhada nisso, porque as camisetas que os caras falam que são originais e não são, não tem o Nike Connect. Sim. Eu tenho uma aqui falsa, da Nike, que é uma réplica da autêntica, só que ela não tem Nike Connect. E aí, se você quiser, eu posso te mostrar e apresentar os detalhes que provam que ela é uma camisa falsa. Mas que muita gente, às vezes, só bate o olho. Ela chega a ser fiel em muito detalhe, né? Mas, pelo menos assim, você bate o olho e fala, pô, essa camisa é legal, essa camisa é original. Mas você vem de uma coisa ou outra, uma costura diferente. Essa questão do Nike Connect, que é muito importante pra você identificar uma camisa original do fabricante. Quer ver? Ela tá aqui. Aqui, ó. Que é uma do Cleveland, do Danny Wade. Deixa eu tirar do saquinho. Ali que ele foi pra lá, né? Na tentativa do Cleveland montar um super time pra bater aquele Warriors. E acabou não dando certo, né? Que levou o DeRose, o Jim Crowder, o Isaiah Thomas, o Wade, e não foi, né? Então, ó. Essa aqui é uma camisa que a gente chama de fake, né? Primeiro que... Eu vou pegar de novo aqui a do Westbrook aqui, só pra mostrar as diferenças aqui. Ó, essa... A primeira diferença que você... Eu até peguei a minha pra ver junto aqui. Esse logo da Nike, não sei se dá pra ver, ele é todo bordado, né? E ele é muito fino. Ele é todo bordado. Uma coisa que tem na autêntica, como eu falei, é borda. Borda são as bordas. Não todo o... No caso aqui, o logotipo, né? E ele é bem fininho, ó. Pode ver. Ele é bem fininho, todo costurado, né? Não é nem bordado, ele é costurado. Aí você pega aqui a... Voltando aqui pra swingman do Westbrook. Ó a diferença. Tudo bem que é uma estampa aqui, né? Sim, é igual. Mas ó a diferença. Assim, ó. Tipo, bem mais grosso, né? Assim, a... Sim. Maior até, né? Acho que é maior. Mais visível, né? Outro detalhe também, que acontece muito nas camisas que não são originais, que são fakes, né? Vamos pegar a etiqueta aqui, ó. Tá vendo alguma diferença aí, o Silver? Nessa etiqueta? Essa etiqueta não tem o negócio do Nike Connect. Exatamente. Tá o logo, né? Não tem a bolinha. Do certo aqui, né? Não tem que dar pra compara. Exatamente. Exatamente. Outra coisa que é muito importante, porque essa camisa aqui, a cor dessa etiqueta, ela é... Pode não parecer. É que a gente, às vezes, tem... Quando a gente começa a entender dessas coisas, a gente fica com o olho mais clínico. Mas ela é mais escura do que a etiqueta original. Ela é muito mais escura. É, o seu, tipo, o prata que tem, tá... Tipo, tá fosco, né? Não tá brilhando, né? E ela não tem, né? Não tem. Ela é uma etiqueta mole. Você pode ver que a original é um pouquinho mais dura, um pouco mais resistente ali, né? Outro detalhe... Tem um detalhe que eu vi, na hora que você pegou, assim, o logo da NBA é bordado. Costurado. Não, esse logo, esse logo tá... Não, o de trás, esse aqui, ó. Ah, sim. O de trás, é. Não, o de trás, na verdade, ele é bordado e não costurado. Ele realmente é bordado. Ele tem a placa aqui da estampa e tem a borda, e tem a borda, né? Porque a minha versão de torcedor, a minha é o silk. Sim, tudo é o silk aqui. Tudo é estampa nessa versão swingman da Nike. Outros detalhes, assim, que você pega nessas camisas que são fakes, são as costuras, né? Vou tentar mostrar mais uma vez. Essa costura tá muito, muito mal acabada. Não sei se dá pra ver aí, ó. Verdade, dá sim. Né, ó. Então, isso mostra que é uma... Essa camisa, chuta quanto eu paguei nela? 100 reais. 200. Eu paguei 35 reais. Por que eu comprei ela? Porque eu tava querendo fazer vídeos justamente pra demonstrar a diferença. 35 reais, eu também compraria. Sim. Mas ela, ó, você pode ver que de longe ela é muito fiel à camisa autêntica, né? Então, são esses detalhes, né? Pode ver, essa parte aqui, ó, esse bordado aqui também, ele é... Geralmente não tem nas camisas autênticas. Ah, foi isso na hora que eu bati um, eu falei, o que é aquilo? É, então... Então, assim, eu comprei justamente pra fazer vídeos, pra explicar um pouco dessas diferenças, né? Eu ainda não fiz esses vídeos, né? Então, acho que é a primeira vez que eu tô falando aqui sobre diferenças autênticas, mas eu comprei justamente pra mostrar essas diferenças aí, né? Vamos lá. Eu vou tirar essa daqui. Eu vou deixar pra deixar puro, né? Porque essa foi uma que eu não compro agora, eu comprei. E aí sobraram as nacionais, mas o desejo, a história acaba sendo a mesma. Eu tenho aqui, ó, deixa eu ver, essa aqui é a mais legal. Essa aqui é uma camiseta do Pinheiros. Teve um ano que o Pinheiros ia ser Jó Omar, Jó Omar, vários times de futebol e tal. Só que esse jogador, ele nunca jogou. É mesmo? Ele nunca jogou. Era muito louco. Esse cara é um brasileiro, brasileiro israelense. Israelense. Não sei o que eu sei. E ele foi exército de Israel. Esse cara tem uma história fabulosa. Porque lá em Israel, ou você trabalha ou você vai pro exército quando você faz oito anos. E aí o cara era gigante. O cara era um armário. E ele conseguiu uma liberação do exército pra jogar, porque ele ia jogar pela seleção. Só que o cara, eles vão mandar os highlights pra você tratar o jogador, lógico que eles vão mandar as melhores jogadas pro cara. E aí quando ele veio pra cá, o cara não conseguia arremessar um ex-libre. As bolas quadradradinhas assim no canto, ele errava. O cara era muito ruim. Só que aí já tinha um escrito pro cara, já tinha mandado nada pra fazer camiseta. E eles deram um prazo que o cara falou, ou você melhora, ou, desculpa, a gente paga o seu contrato, mas você não vai jogar. E aí o cara falou, não, você não vai jogar, vocês não precisam me pagar, e o cara não melhorou. E aí eu virei pro diretor lá e falei, meu, eu coleção da camiseta, vocês não vão vender, essa camiseta vai ficar largada, me dá uma. Eu preciso dessa camiseta, porque eu quero ter essa história na minha coleção. E aí eles me deram. Aí eu ia te perguntar agora. Tem alguma camiseta que você tem? Meu, você falou, putz, eu preciso ter camiseta porque esse cara não jogou. Esse cara, sei lá, alguma coisa. O cara quebrou o pé, dando jogado e não jogou na estreia, sei lá. Eu não, eu acho que eu não peguei nenhuma camisa assim, por história de algum jogador, alguma história inusitada. Assim, perto da sua história, obviamente. Não tem nada aqui, porque essa acho que foi a melhor, assim. Eu fiz isso, eu falei, não, ele vai ter uma camiseta do Isaiah Thomas. Do Pistons? Não do Pistons, porque a do Dream Team, por exemplo. O Isaiah Thomas no Dream Team? Tem, porque ele foi selecionado, ele não foi para o Barcelona. E aí saiu a camiseta. Eu disse que a gente tinha essa semana. Eu disse que a gente tinha essa camiseta. E eu estava conversando até com o Marquinhos. E ele falou, meu, eu tenho uma amiga que tem essa camiseta. E ele me mandou uma foto da menina com a camiseta. Eu falei, cara, se alguém que tem essa camiseta é o Marcinho. Eu vou guardar essa. Então, agora, nós dois vamos ter que ir atrás da camiseta do Isaiah Thomas no Dream Team. Porque ele foi selecionado, mas teve o esquema do corte lá e tal. E aí produziram a camiseta. Não, boa. Boa, boa. Eu vou, então, vai ficar como missão aqui. Eu vou atrás dessa camisa. E se eu conseguir, a gente mostra aqui no área. Combinado? Mas tem as camisas, assim, que são de histórias, assim, bonitas, assim. Por exemplo, sei lá. Vou pegar aqui uma do Magic Johnson, que eu acho que tem uma das histórias mais lindas da NBA. Você está tentando me seduzir com essas camisetas. É isso. Você mostrou o vídeo de Sheck. Agora você quer que mostre a Magic. Você é Lakers. Já me liguei aqui. Só que essa não é do Lakers, tá? Essa aqui eu acho que talvez é até a camisa que eu considero como a mais rara da minha coleção. Você pode classificar essa coisa de raridade de diversas maneiras. É raridade por quê? Porque é difícil de conseguir? É raridade porque é cara? É raridade porque ninguém tem? É raridade porque marcou uma época? É raridade porque tem uma história como essa sua do Pinheiros. Essa aqui, para mim, é uma raridade por ser o Magic Johnson. Por ser uma do All Star Game de 1991. Deixa eu tirar o plástico aqui. E por ser ali véspera, um pouquinho antes da aposentadoria dele, devido ao... Eu não sei se você está vendo o vídeo, mas eu fico arrepiado, velho. A questão da ausência dele, né? Ele teve que sair por conta de ter contraído o vírus do HIV e tal. Aqui, ó. Essa aqui, All Star Game de 1991. E essa aqui, eu tenho poucas autênticas, autênticas mesmo. Aquela autêntica que é a... Que você coloca na prestaçãozinha ali, no carnezinho ali, você fica ali uns três anos pagando, sabe? Ela é duas só para que você acaba de pagar. Olha o carro. Olha o carro. Essa aqui eu já paguei, já. Está quitada. Mas é uma camisa autêntica, né? A versão aqui feita pela Micho Inés. Põe ela toda diferente, o peso dela é diferente, o acabamento é diferente, as etiquetas, enfim. A parte de costura, a parte interna, né? Enfim, é uma camisa. E ela, para mim, é a mais rara justamente por conta da história do Magic Johnson nesse período da vida dele, pessoal e como atleta também. O Magic Johnson foi um cara que sofreu muito com tudo isso, né? E ele não abaixou a cabeça. Estou fazendo um barulho. E ele inventou isso, né? Olha, a gente falou da Zé Atom agora, tem uma suposta história que existe uma rixa de outras pessoas que eram amigas do Magic Johnson por conta da sua voz da Zé Atom. Então, assim, é uma camisa que eu gosto muito, assim. Ela tem um valor muito bacana para mim. All Star Game de 1991. Camisa do Magic Johnson. Não sei como você é torcedor do Lakers aí. Acredito também que ele é um dos seus ídolos aí da franquia. Ah, aproveitando, falando em raridade e falando de Lakers, para a sua alegria, eu consegui uma do Elgin Baylor. Eu estava atrás há muitos anos dela e eu consegui cumprir de um cara, de um canadense. E chegou aqui, bonitona. Tá aqui, ó. E agora, quando você vai pegando, para comprar de fora, não baixa essas coisas. Será que alguém que vier a comprar? Sim, acho que depende do valor, né? Eu não sei exatamente como que é essa política relacionada ao valor para produtos assim, de vestuário. Não sei se é uma coisa só, uma taxa só. Mas nesse caso, essa coisa aqui eu paguei 40 dólares, que na conversa de hoje, ficou abaixo. Eu comprei ela no fim do ano. O dólar não estava o que está, esses 5,70 aí que apareceu nos últimos dias. Mas estava um pouquinho menos, né? Então, foi 40 dólares. Então, acho que nem bateu na alfândega lá e passou o batido, tá ligado? E assim, é legal porque é uma camisa aposentada, né? Pela franquia, né? Então, tá aqui, ó. Eldin Baylor, 22. Ele seria um dos jogadores que a gente pode chamar de injustiçados, né? Por não ter conquistado um título. Sim. É um. Verdade. Agora eu estou pensando. Sobraram três aqui. Eu estou pensando qual que é o monstro. Mas vai essa. Apesar que você não torceria para esse time, e nem eu, mas... É que eu trouxe uma camiseta do Palmeiras, né? Quando... Acho que essa aqui é a primeira camiseta que a Adidas fez, mesmo para o adulto. Porque quando teve o adulto lá, Adidas... O adulto usava a camiseta que a base usava. E aí, essa camiseta foi muito louca. Porque quando lançou, foi a camiseta da Adidas mais vendida no mundo. Porque mais vendida é a camiseta de time. De basquete, futebol... Tirando o envio. E tanto que lançou em dezembro, eu tenho a branca verde. A branca eu consegui comprar em junho. Lançou em dezembro de 2019. Consegui comprar em junho de 2020. A verde eu consegui comprar em janeiro do ano seguinte. Porque chegava e acabava. Chegava e acabava. Chegava e acabava. E aí eu falei, meu, eu preciso ter essa camiseta. A camiseta que mais vendeu naquele período. Então, eu preciso ter. E aí, você tem alguma camiseta assim que você falou, cara... Se eu não comprar essa camiseta agora, porque ela vende muito, sei lá... Se eu for falar, uma camiseta do Jordan. Que provavelmente, naquele ano, foi a camiseta que mais vendeu da NB. Teve alguma camiseta assim que você falou, eu preciso ter essa. Porque essa quebrou o recorde de venda. Ah, tem uma camisa assim que eu entrei nessa fissura de querer. Eu não sei se ela foi recorde de vendas. Mas teve uma que eu entrei na fissura que eu falei, eu preciso comprar ela agora. Se não, ela vai sair. Ninguém vai conseguir comprar mais. Nem o fabricante mais vai fazer. Você lembra da época das camisas de... Ah, você até comentou. De manga. Sim. De manga, né? E ela tem uma relação de amor e ódio com os fãs de NB. Acho que mais de ódio até. Mais de ódio. Tem aquele negócio que eu lembro com a manga da camiseta. Sim, sim. Aquilo ali foi o que sacramentou assim pro fornecedor tirar aquelas camisas de circulação. Sem dúvida. Não sei se você lembra que o Cleveland jogou com essa camisa nas finais da temporada 15-16. Eu tenho uma da final do Kyrie Irving que surgiu a oportunidade de comprar. Aí eu falei, eu tenho que pegar antes que suma do mapa. Sumiu. 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 É difícil achar. Ela é o modelo das finais. Que o Cleveland tem a virada histórica. Isso é legal também falar. Tem aqui o patch aqui das finais. Então foi a camisa que foi usada. Precisa pra ver aí. Foi usada no... Camisa de manga aqui. Ainda na época da Adidas, né? Aqui ó. Tá a manga aqui. Que o Papai Lebron arrebentou com elas. E era uma preta mesmo. Era uma preta, é. Então... Essa aqui é uma versão Swing Man também. E pintou a oportunidade de ter. Eu falei, eu preciso ter, senão... Pelo menos pra contar a história, né? De que existiram caminhos de manga, né? E ela tá engraçada porque na época a fabricante, né? No caso da Adidas. Ela queria aproximar mais o fã, né? De basquete ao lance de ele poder usar camisas casualmente, assim. Poder ir pro trabalho. Por isso que fizeram essas com mangas. Em vez da... Porque tem essas terchirts, assim, que a gente usa. As camisetas normais, né? Mas queriam que fosse uma coisa que o jogador tava usando, né? Pro fã poder... Pro torcedor poder usar no dia a dia e tal. Aí fizeram essas com mangas. Mas não caiu muito bem no gosto da série. Não da série, não. Eu vou te falar que eu achava... Quando eles anunciaram o que vão fazer... Eu até escrevi um texto falando sobre isso. Eu achava que eles fizeram fazer... Aquela da puma da seleção de futebol do Camarões. Não sei se você conhece. Que eles queriam jogar quando todo mundo tinha regata. E aí, o regulamento diz que a camiseta de manga... Eles curaram a manga de segunda pele. Eu achava que eles fizeram isso. Eles queriam assim, eu não sei. E aí veio assim, eu não sei. Já meteram a manga mesmo. Mas só uma camisa que, como eu falei, eu não sei se ela vendeu muito, mas quando eu fiz o sérgio, eu falei, vou pegar. Não, mas é uma história. E aqui eu acho que eu tenho a minha frustração. Essa aqui é a minha frustração. Eu tenho etiqueta, eu não sei. É a camiseta do Mogi. Do André Góes, amigo meu. E aí, uma das redaturas do Área me deu. Ela falou que eu ficava enchendo, o saco dela, ela é torcedora do Mogi. Eu falava, meu, você tem que me dar a camisa do Mogi. Eu não vou comprar. Aí você chegou um dia que eu não enchei o saco, e ela me deu. Aí ela me ligou e me falou, qual camiseta que você quer? Eu estou comprando, se você não responder agora, eu vou desistir. Eu falei, eu quero dar a Liga das Américas. Porque se o Mogi ganhar a Liga das Américas, eu vou ter a camiseta que eles usaram no campeonato. E aí ela me deu a camiseta, e eu devo ter um espírito muito Mick Jagger. Você se sente culpado por essa eliminação? Muito, 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 muito. E aí? É isso que eu vou mandar para você. É isso. Você mostrou ali a verdade da final. Mais ou menos uma camiseta que você falou, meu, esse time vai ser campeão, eu quero uma camiseta dessa. Por esse lado, eu não pensei. Eu pensei sim. Mas foi, poxa, a galera vai pegar no meu pé. Talvez você não, porque você é torcedor do Lakers. Mas eu, como estava apostando no Lakers campeão dessa temporada, eu falei, eu preciso ter as camisas do Lebron James dessa temporada. Então, eu já peguei duas do papai. Vai ser campeão, hein? Vai ser campeão, hein? Vamos ver, né? Então, eu peguei duas aqui do Lebron James. Peguei aqui a... A Associação, né? Isso é muito legal também, porque a Nike trouxe um conceito diferente para camisetas, para as camisas, né? Então, elas têm nomes. Nomes agora. Não é mais só aquela camisa uniforme que você usa dentro de casa, comandante e visitante. Você agora... Elas têm nomes e para cada ocasião. Por exemplo, eu vou aproveitar, posso já entrar nesse assunto e até pegar outros boleiros, porque a galera às vezes também fica curiosa em saber, né? Vou pegar aqui. Ah, bom. Como eu peguei do Lebron James, que é o principal da franquia do Lakers, vou pegar do Bulls aqui. São os nossos times, certo? Então, a gente já faz aí essa... Já entra nessa rivalidade aí, né? Eu sei que vai demorar um pouquinho para isso acontecer, do jeito que a coisa está aí, na verdade. Então, você está mais tranquilo com relação a título, essas coisas. Vai ganhar esse ano aí. Vai ser. Vamos lá. Vamos falar desses quatro modelos aí que a Nike nomeou. Pronto. Peguei Lavigne e Lebron James. A Nike fez quatro modelos de camisas para serem usadas pelos jogadores durante os jogos. Então, a gente tem aqui a tradicional association, que é a camisa branca. Aqui é o Camid. Toda a franquia tem a camisa branca. Geralmente, a gente casa com a camisa branca. Está aqui, a do Lebron James, do Lakers. Dá para ver aí, né, Diego? Beleza. Essa aqui dessa temporada. A gente tem a association, que é a colorida, podemos dizer, né? Então, no caso, eu vou mostrar aqui a do Lavigne, no Bulls. Dá para ver aí? Eu preciso tirar o plástico. Dá para ver, né? Tá. Está aqui, ó. Essa é a association, certo? Certo. Aí nós temos a statement, que é o que representa a cidade. Ela representa a cidade. Então, o Lakers optou em adicionar o roxo, né? Na camisa aqui do Los Angeles Lakers. Tem aqui esse detalhe aqui, preto aqui, as linhas amarelas e brancas. Mas o roxo que sempre foi presente em camisas da franquia. E tem a outra, que é a City Edition. Essa é a mulher mais legal de todas. A City Edition, assim, a statement, ela representa a cidade da franquia. A City Edition é uma homenagem à franquia. Então, aqui a do Bulls, que saiu dessa temporada. Essa aqui representando as cores da cidade, né? Essa azul aqui, as cores do... de Chicago, né? Isso aqui eu vou tirar aqui do papel. Essa camisa, ela é linda. É uma camisa que... Essa é do tipo daquela que eu preciso ter, tipo, antes que saia de circulação, alguma coisa do tipo. Então, ó. Você pode ver que, diferentemente, ela não tem nenhum... Nenhuma... Nenhum letreiro, né? Chicago ou Bulls. É logo já o... O touro. O touro aqui, né? O distintivo. Então, a cor dela é bonita, né? E tem aqui as cores de Chicago, né? O vermelho e branco, o tradicional, e esse azul também que representa as cores da cidade. E aí, na City, não tem... Ué, não tinha visto. Eu não lembro o que que tá escrito. Que é escrito Sweet Home. Dá pra ver. Em cima da etiqueta. Então, tá aí, né? Lar doce lar, né? Olha aí. Não, a City Edition é a minha preferida, porque toda temporada a camiseta já vem com história. Eles não estão vendendo a camiseta, eles estão vendendo a história. E isso eu acho muito legal. Toda camiseta, toda temporada vai ter uma história diferente. E isso é sensacional. Sensacional. Até nesse ano é o único ano que tiveram 29 City Fissions. Porque é do Memphis Grisens, que eu acho que eu vi que você tem aí. É o único que eles não conseguem. Não é o Memphis City Edition. Eu acho que é muito louco. Porque ele não tá fazendo homenagem para a cidade. Tá fazendo homenagem para a Vancouver. Sim, na verdade, eles nomearam essas camisas como Classic Edition, né? É uma, vamos dizer assim, uma quinta, um quinto modelo aí que a Nike lançou. Teve essa do Grizzlies, né? Hominagem do ano do Grizzlies, por conta da franquia ter iniciado em Vancouver. Como também o Utah Jazz fez com a clássica camisa das montanhas de gelo, né? E aí são as clássicas que eles retomaram, né? São as clássicas Edition, né? Então tem essa outra categoria aí. Mas fizeram com poucas franquias, no caso dessas duas, né? Se eu não me engano, quem mais fez? Teve quem mais fez e resgatou? A do Lakers, não é City, é Lora Edition. que tem a do... Foi o O'Neill, né? Que fez a... Esse ano é o O'Neill. Cada um jogador diferente. E aí eu peguei o lado do... Já tem a do Magic Johnson. É a roxa. E aí eu falei, esse ano eu vou comprar as três. Eu comprei a primeira do Magic Johnson, agora eu vou atrás a do Kobe. Aí eu achei, aí o Kobe morre, aí a camiseta foi... Eu vi um cara que tava vendendo por 300, era 500 reais a camiseta. Aí depois ele tirou e colocou a 7 mil reais. E aí eu fumo comprar. Não vou comprar. Desculpa. Eu gosto muito do Kobe. Eu gosto muito do Lakers, mas não. Não tem como. Não, não dá. Não tem como, não. 7 mil não tem como, não. E aí eu acho que o Sixers também fez, né? Resgatou uma camisa acho que da década de 60, 70, se eu não me engano. Portland também. Resgatou a camisa antiga. O Clippers, né? Fez quando era outra franquia, antes de ser o Magic Clippers. Sim. Que era o melhor ser Diego. O Oros também, né? Sim, sim. Que era São Francisco, né? São Francisco. Então, algumas franquias resgataram aí. Fizeram a Classic Edition. Para resgatar um pouquinho da história. Porque a do Lakers, em verdade, com o azul, berberto, mais claro do que essa do Bulls. E aí, para mim, parece muito um pijama. A do Minneapolis? É. A camiseta é bonita. É bonita. É bonita. Mas ela parece um pijama. E aí, eu acho estranho, o cara está jogando de pijama. Sei lá. E aí, eu falei dessa camiseta do Lakers, porque eu queria te perguntar isso. Tem alguma camiseta que você falou, meu, eu quero essa, mas aí, os caras entraram no Lakers gigante, jogaram o preço vencido. e eu não quero mais. Nem queria tanto. Sim. Sim, tem. Tem, tem sim. Tem do Kobe Bryant. Eu queria uma do Kobe Bryant, que eu já estava namorando há um tempo. Aí, infelizmente, aconteceu o que aconteceu. E, alguns vendedores ali aproveitaram do momento para inflacionar o preço, né? E ficou totalmente inviável comprar. Era uma camisa roxa do Kobe Bryant. Também. Mas era uma autêntica desses primeiros anos dele aí, do ano de Hulk, e os primeiros anos ali antes de conquistar os títulos, que ele usou também há oito. Eu estava namorando um tempo já, já tinha dado uma sondada com o vendedor. Não, beleza, tal. Segurando só um pouquinho. Demorei. Foi justamente nessa época, assim. Aí, foi. O cara botou lá o preço lá em cima. aí ficou sem condições. Eu fiquei extremamente na vontade, assim. Mas eu já estava imaginando ela aqui na minha vara, sabe? Caralho, essa parada assim. Eu acho muito amancada. Muito amancada. Nossa, tudo bem. Tudo bem. Marcelo, eu não vou me alugar. Eu vou só mostrar aqui, eu deixei aqui. Eu acho que foi uma camiseta que quando eu consegui, eu comprei essa camiseta pra ter um primo e aí, porque ele era muito fã e todo ano ele me pergunta, meu, esse time vai voltar. Esse time vai voltar. Porque eu tenho a camiseta que searam o Supersonics e o Sheldon. E aí, eu comprei só pro KVD dele. Ele falou assim, viro pra vocês, todo ano ele me pergunta. e aí, agora vocês devem falar de que se vai mudar e não sei o quê. Existe o Atom a ter um tranquinho em Las Vegas e quando eu falo pra ele, ele fica, meu, porque Las Vegas, cara, podia ser do Cerrado. Eu quero Cerrado. Verde. é isso. E aí, eu deixei pra mostrar pro último, porque o Marcillo, ele viveu um pouco dos anos 90, ele sabe como é que é. Sim, inclusive eu tenho uma também do Shaw Camp. Essa é linda, essa é icônica também. Eu tenho a outra também do Sonic's que é icônica, são camisas muito lindas, a cor também, o verde, esse verde aí, o tom dela é mais claro, eu tenho aquela que o tom é mais escuro, tá escrito Sonic's, que é o, que já é aquela fase que as camisas tinham aqueles desenhos, né, lembram? Sim. Ó a menina. Caraca. Essa aqui eu vou tirar do saquinho, porque ela é daquelas, só aquele modelo conhecido como dupla faça, que você pode usar dos dois lados. Então, tipo, tinham muito dessas camisas antigamente, né? Sim. A Champion fazia bastante. Então, você tem aqui o lado verde. Ah, é daqui. É o... O seu nome desse tecido que brilha? É, ele tem um... Ele tem um... É, ele dá uma brilhada mesmo, né? Ele é diferente, né? O tecido é bem diferente. Aí você vê, você pode usar do outro lado. Aí você tem a branca. Então... Que lindo. Tá aqui o Shao Ken. Eu tô atrás de uma do Gary Payton, mas a verde. Foi outra camisa que eu tive oportunidade de pegar também, mas eu demorei tipo um dia, assim. Eu tava vendo, eu falei, mano, eu vou pegar. Mas eu não lembro se tava tarde, se eu tava com sono. Eu não lembro o que aconteceu, porque eu falei, amanhã eu vejo isso. Agora não dá pra ver. Quando eu entrei no site, já o anunciante já tinha vendido a camisa. Eu fiquei meio frustrado. Depois disso, nunca mais. Nunca mais vim. Se ver, tem que pegar na hora, né? Nunca mais vim. Nunca mais foi do meu tamanho, né? Mas falou esse lance aí dos Sonics, né? Realmente, todo ano vem uma... Alguém fala que a franquia vai voltar ou algum ex-jogador vai comprar. Teve o papo que o Wade seria um desses acionistas que poderia fazer a franquia voltar. né? Mas seria interessante, né? Se tiver um apelido, legal. É... Sei lá, porque ficou... Por mais que tenha ido pra Oklahoma, virado o Oklahoma City Thunder, mudou tudo, né? Não é a mesma coisa, né? Não é a cidade, não são as cores, né? Então... Por mais que o time tenha abraçado, a cidade tenha abraçado o time, não é o mesmo time. Sim, né? Então seria interessante, sim, se há os Supersonics voltarem. Viu? Tá. Vamos... Escutem esse cara aqui, ó. Escutem alguns empresários dos Estados Unidos. Eu quero um time de basquete. Escute uma assim. Vamos lá, não é a mesma coisa, a cidade precisa. E a gente vai pra camiseta de Seattle. Exatamente. Então, galera, eu não vou me bombar mais. eu já recebi aquele pop-up de falar, tá acabando o tempo aqui, ó. Eu não vou me alongar mais, até porque, cara, na noite, você precisa descansar, que eu sei que você trabalha muito mais do que eu, né? E aí você tem muita camiseta pra colocar no saquinho que você tirou agora aí. Ah, não, não foi nem o qual tanto que tem ainda aí, que sobrou ainda. Não mostrei nem a metade. Vamos fazer mais duas horas e agora eu vou mostrar o resto. Não, moço, demais. Demais. Mas, filho, você é muito monstro. Galera, se você não segue esse cara no Twitter, vocês não tem noção que vocês estão perdendo. De verdade. Hoje, no dia que a gente tá gravando esse vídeo, acho que desde a hora que ele postou a thread do Last Dance, eu fiquei ouvindo lá em Rio. Foi uma viagem no tempo. A última thread que ele fez foi com o clip do Pijini, meu Deus. Eu imaginei, eu lembrei do ver o que ele fez no Yuião, no Supernó, de madrugada. Nossa, demais, demais, demais. Era muito louco. Então, galera, segue esse cara em outro lugar. Esse cara é muito monstro, o Marcelinho é incrível e manja muito e a gente vai fazer uma resenha pra falar de monstro no basquete. Legal, legal. Até interessante isso porque o Last Dance, um dos diretores, ele é um cara que gosta muito dessa época dos anos 90, da golden era, que chamam, dos boom-bats. Então, inclusive, saiu a playlist oficial do Last Dance e tem todas as músicas lá que estão rolando na série, pelo menos até agora. Então, tem essa do Nasco, que eu fiz a thread de hoje, que é do Nasco com a Lauren Rio, essa do Puff Daddy com o Notorious B.I.G., a Tribal Paul Quest, tem tudo lá, tudo remetendo à época do rap dos anos 90. Só se procurar lá nas playlists do Spotify, só saiu no Spotify, The Last Dance, é a playlist original do filme. Beleza, eu vou deixar todos os links, todos os arrobas do Marcelinho, porque, de verdade, é muito legal o trângulo que ele faz, isso de divulgar os artistas, os grupos de hip-hop, de falar de cultura. A gente teve uma resenha cabulosa no WhatsApp e dava pra fazer um podcast falando de várias coisas e esse cara é muito monstro. Fechou? O espaço é seu, eu vou até embora, pode falar o que você quiser. Tá bom, então, galera, mais duas horas aí mostrando as camisas, o Diego foi embora mesmo, é tudo nosso, tá tudo dominado. Não, então, eu vou deixar aqui o link dos trampos dele no YouTube, os Instagram, tem um perfil no Twitter, você está esquecendo de alguma coisa? No Instagram tem o meu, Marcílio Gabriel, tem o Coleção do Marcilhão, que é onde eu mostro as camisas, e tem o Rap Dates BR, que é um que eu falo sobre discos de hip-hop aniversários, né, as datas de lançamento dos principais discos, os clássicos de discos de hip-hop hip-hop no mundo, então, são postagens diárias, tudo lá, todas as informações aí dos principais lançamentos de hip-hop no mundo da antiga. E no momento, tem o programa Freestyle. Tem o programa Freestyle, o programa Freestyle, ele está num hiato aí, faz tempo que eu não posto conteúdo de entrevistas e tal, somente por conta de pensar num novo formato, numa reformulação, você tem canal no YouTube, você sabe o quanto é necessário, você está sempre acompanhando o que está acontecendo, isso não é um trabalho fácil, porque tem um investimento de grana, de tempo, né, então, eu estou, eu dei uma pausa nele para poder pensar em qual caminho seguir com ele daqui para frente de acordo com tudo que a comunicação interativa e digital nos oferece a cada dia, você pisa o olho e já muda uma coisa, né, então, você tem que estar acompanhando, tem que estar sempre antenado, não pode ficar, ficar para trás nessa. Mas o que eu estava falando também se alguém quiser ver lá, esses trabalhos são relacionados à música, mas quem quiser ver o trabalho relacionado aos esportes, só lá quem tem o Watch ESPN, vai lá, tem os episódios lá do Desafio de Talentes, todos lá, está no NetNow também, e no YouTube da Vida aí, nos canais aí, secundários, a galera sempre sobe aí os programas, só assiste lá, que está eu, Romulo Mendonça, o Everaldo Marques, que agora está no Sport TV, mas ele gravou com a gente os episódios, o Fred, do Desimpedidos, uma galera bacana lá. Fechou. Galera, é isso. Fechou. Um abraço. Hechou. Obrigado.